Continuando a leitura de tão dramático livro, Voo da Esperança, inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, escrito pelo médium Voyne Figner Sachetim. Capítulo 25 O Amor Vence o Ódio O acidente de proporções gigantescas havia atraído dezenas de espíritos extremamente revoltados, vítimas dos descasos das autoridades brasileiras responsáveis pela condução da coisa pública. Eram espíritos de pessoas que faleceram sem atendimento nos corredores dos hospitais públicos, vítimas de acidentes em estranhas estradas de conservação precária, aposentados que não conseguiram sobreviver às dificuldades impostas por uma aposentadoria aviltante que não lhes garantia a mínima dignidade. Foram atraídos pela empatia que sentiam com as vítimas do acidente aéreo. Sabiam que erros em cima de erros técnicos, dirigidos por atos de falta de amor ao país, causavam as catástrofes. Negligências na manutenção da pista fizeram da aeronave preciosa um monte de ferros retorcidos. Fizeram de famílias felizes amargos sofredores. Aquele grupamento não era constituído de espíritos maus, mas espíritos que buscavam fugir da responsabilidade pessoal dos problemas pelos quais passaram, transferindo-a exclusivamente para as autoridades constituídas. Não haviam entendido a mensagem do Cristo que não os isenta da responsabilidade pelo sofrimento por que passamos? Aqui, meus amigos, ele está se referindo a esses espíritos que foram atraídos para a tragédia e não aqueles do acidente em casa, em causa, certo? Vamos pegar de antes um pouco. Não haviam entendido a mensagem do Cristo que não nos isenta da responsabilidade pelos sofrimentos por que passamos. No entanto, também não desculpa o agente causador do nosso sofrimento. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Frase repetida que precisa estar em nossas mentes em todas as situações similares. Esses espíritos perturbavam a cena já tão dolorosa do desastre, buscando agredir as autoridades que visitavam o local. Gritavam-lhes palavras rudes que os dirigentes registravam como ideias absurdas. — Você, que desviou o sagrado suor dos velhos, crianças e mulheres, para encharcar o seu bolso ávido com o sagrado dinheiro do povo, não imagina o quanto irá sofrer? Gritavam o velho, desesperado, por ver chegar ao mundo espiritual sua netinha, vítima do acidente. Outros gritavam violentos. — Não te daremos um minuto de paz. — Irresponsáveis, não lhes daremos trégua. — Esses dirigentes, sem patriotismo, não percebem que a falta de amor está montando uma bomba-relógio que, se explodir um dia, irá trazer milhares de vítimas. No entanto, aquele não era o momento para as cobranças. Faço eu aqui um parêntese, meus amigos. — Então, quando a gente conhece esses desmandos dos políticos e administradores públicos, nós devemos ter pena deles, porque eles terão que viver dias amargos no futuro. — Isso é a lei. — Não existe nada que fique impune. — Então, nós não devemos ficar nervosos por esses administradores públicos, por esses políticos que prometem e não cumprem, porque a vez deles de acertar as contas virá. É inevitável. — Por isso, são dignos de muita pena. — Continuando. — Percebendo a delicada situação que demandava urgente atitude, o Plano Superior convocou a presença de antigo político brasileiro, reconhecido como embaixador de muitas das conquistas sociais do nosso povo. — Tornando-se visível à turma revoltada, sua simples presença acalmou a multidão que se dispôs a ouvi-lo. A providência divina, em seu amor incessante, usa de todos os recursos para atrair os espíritos desavisados para o bem. Irmãos sofridos do Brasil, testemunhamos, neste momento, um terrível acidente, mas um acidente para o qual concorreu o descaso de um grupo que se arvora em representante de nosso povo. O que acontecerá a esses administradores e políticos responsáveis, não só pelas mortes deste acidente terrível, mas pela morte de milhares de crianças, velhos e doentes, ao desviarem o dinheiro dos impostos que seriam empregados para a educação, para ampalhar a verice, para curar e prevenir doenças da população? — Passarão por dores inconcebíveis, por doenças cruéis através das encarnações. É aquilo que eu comentei antes, né, amigos? Quando penso neles, mesmo que estejam no auge da fama, na glória do poder, peço a Deus que eles tenham piedade. Eles não sabem avaliar o horror do sofrimento que os esperam em muitas encarnações seguidas. A pequena multidão prorrompeu em gritos. — Isso mesmo! Muito bem! Eles terão o que merecem! A um curto aceno de mão, o orador, o público, silenciou. No entanto, é mais cômodo transferir as responsabilidades das situações trágicas e desconfortáveis, porque passamos para terceiros, eximindo-nos da causa do problema. A gente faz isso, né, meus amigos? Até hoje, a culpa é sempre do outro. Isso nas mínimas coisas. Uma louça que a gente quebra, um carro que a gente bate. A culpa a gente arruma sempre alguém para ter culpa do fato. Que nos sirva de exemplo. Vamos continuar. Hoje, aqui se encontram espíritos que se reconciliam com suas consciências de um passado de crueldade e dor. Neste doloroso transe coletivo, estão presentes membros do Batalhão dos Leões. Que tanto horror e sofrimento espalharam há dois mil anos na antiga Gália. A providência divina e sua sabedoria infinita não colocou neste avião espíritos inocentes, mas almas seriamente comprometidas com um passado de erros e que hoje já se encontram em condições de prosseguir para o destino de todas as almas, a felicidade. Também aqui se encontram à minha frente espíritos que igualmente sofreram as consequências da irresponsabilidade de nossos dirigentes que, salvo louváveis exceções, se espalha por todo o país. Mas ainda assim não pensem que vocês são espíritos inocentes e injustiçados. Todos nós, espíritos ainda falíveis em evolução, antes de nascermos, programamos as lutas necessárias para o nosso progresso espiritual. Ainda precisamos da dor em nosso processo de aprendizagem. Todos vocês que aqui se encontram trazem, dentro da consciência, as verdadeiras razões dos sofrimentos pelos quais passaram. Cada um de vocês sabe de suas responsabilidades e, infelizmente, busca, num processo de fuga, transferir essa responsabilidade para a outra. Como a causa do sofrimento está dentro de cada um, vocês começam a lembrar, neste instante, o verdadeiro fato gerador de tanta dor e revolta. Nesse momento, espíritos auxiliares induziam a pequena turma, profundamente magnetizada pelas palavras do inspirado orador, a lembrar das causas e encarnações anteriores, dos sofrimentos por que passaram em suas vidas. Aqueles espíritos não conseguiam mais ignorar a própria responsabilidade. Alguns começavam a soluçar, acusando-se descontroladamente. Outros emocionados pediam ajuda às entidades elevadas à sua volta. Aos poucos, os espíritos eram retirados para receberem ajuda em colônia espiritual próxima e prosseguirem no processo evolutivo. O respeitado líder prosseguia em seu discurso, dirigindo-se agora para a nova plateia que se formava, a verdadeira assembleia de estudiosos das ciências políticas que se congregou na pista de Congonhas, enquanto ardiam as chamas. Eram políticos que reencarnariam para a sublime missão de governar. A sublime justiça de Deus, em sua bondade, não pune nem premia, mas perdoa, oferecendo nova oportunidade para que o infrator das leis divinas possa corrigir os próprios erros e progredir reencontrando a paz de consciência. Nas veredas da vida, a suprema lei determina que no processo de evolução do espírito, pode-se trocar o sofrimento pelo trabalho no bem, como eu já falei aqui mesmo, direcionando-o para o auxílio aos semelhantes. Mais uma vez eu reitero, não é porque nós provocamos a dor no outro que nós precisamos sofrer essa dor. Nós podemos ter a opção de fazer o bem em grande escala de forma a termos o nosso ressarcimento pelo bem. Vou ler outra vez. Nas veredas da vida, a suprema lei determina que no processo de evolução do espírito, pode-se trocar o sofrimento pelo trabalho no bem, direcionando-o para o auxílio aos semelhantes. Esse grupo de mais de 200 pessoas comprometidas com o passado de falta de compaixão para com os semelhantes, poderia ter reencontrado a tranquilidade da consciência através do trabalho no bem aos semelhantes. Porém, as leis da física, como as leis de Deus, são imutáveis. Na pista do aeroporto, governantes, empresários e empreiteiros, políticos e técnicos, criaram condições para que o avião deslizasse até a explosão trágica. O acidente, além das dores que causou, trouxe prejuízos ao conceito de pátria que nós, povo brasileiro, tivemos desvalorizado diante das denúncias vergonhosas que cobrem o país. Nestas horas de dor, sobrevém a desgraça e exalta-se a falta de respeito à sublime entidade material que se chama pátria brasileira. Muitos daqueles soldados gauleses necessitaram desse desastre doloroso em seu programa de reconciliação consigo mesmos e com a própria consciência culpada. Assim também, pela lei de causa e efeito ou lei de ação e reação que preside a justiça suprema, os governantes responsáveis pelo sofrimento, pelo atraso cultural e espiritual do povo que devem proteger, orientar e amar, serão demonstrando, estão demonstrando o quanto necessitam sentir nas próprias vidas o sofrimento que infligem aos seus semelhantes para que possam despertar para a necessidade da própria transformação moral. Nossos políticos devem entender que nosso povo não é um ente entre os demais. Ele precisa ser preparado para liderar a nova civilização espiritual do planeta, onde os valores da justiça, do amor, da paz, deverão ser o esteio das relações de todos os povos em contraposição à cobiça ou egoísmo que vigoram entre as potências nos tempos atuais. Os espíritos de jovens que renasceram no Brasil estão vivendo sem as luzes da escola eficiente que desenvolve o intelecto e a alma. Caso mantenham o corrompido padrão de comportamento que pautam em suas vidas, sofrerão amargamente aqueles que sugam o trabalho dos semelhantes através dos impostos desviados para os próprios bolsos. Sofrerão pela avidez de ter sempre mais sem se importarem com os meios numa escala sem limite. Sofrerão pelo mal que causam à infância e à juventude incentivando o ensino de má qualidade que manipula o tempo dessas joias humanas que Deus colocou no Brasil. Sofrerão por darem maus exemplos desprezando a grandeza espiritual do nosso país e por manipular a consciência desse povo bom e pacífico. Bem orientado por meio de escolas modernas com os meios de comunicação baseados na moral cristã com exemplos de dignidade dos governos o brasileiro tem condições de se destacar na cultura da ciência auxiliar na elevação espiritual de todo o planeta. Sofrerão amargamente aqueles que deveriam defendê-las mas participam da destruição das nossas riquezas naturais como as florestas rios os animais que são presentes de Deus para o nosso povo brasileiro e toda a humanidade que possa utilizá-los pelos séculos futuros. O notável espírito continuou dorme alertar sobre o futuro de dores que se está construindo. Infelizmente muitos deles necessitarão da experiência da lepra para se cobrirem de amor para se locomover em direção nos fracos da mudez para corrigirem o vício de usar a palavra para manipular consciência da surdez para aprenderem a ouvir os clamores dos injustiçados do Brasil a reencarnação lhe será de duras lições visando o crescimento espiritual eterno os governantes que se descuidaram do próprio crescimento espiritual serão espicaçados pelo remorso durante longo tempo o orador fez uma breve interrupção de modo a permitir que a plateia apreendesse o conteúdo da sua explanação a maioria dos governantes brasileiros da atualidade também teve aulas semelhantes a estas antes de reencarnarem muitos políticos exemplares ainda tem lembranças dessas aulas porém alguns as consideraram pensamentos sem nexo e continuam a agir fora da dignidade que prometeram o mergulho na carne distrou-se o esquecimento que poderá resultar em dores seculares a omissão é falta grave diante da tarefa divina de governar pede-se ao dirigente guiar o povo na direção do bem da dignidade na rota do engrandecimento moral do país a justiça divina dará os líderes que se comprometeram a elevar os padrões morais do país a participação do governo espiritual na pátria além da felicidade pelo dever cumprido ao redor do aeroporto região em que no plano físico deveria ser preservada de outras construções humanas foi planejada no plano astral enorme área como um círculo de segurança com um bosque grandioso nesse bosque previa-se a presença de espíritos de elevada categoria organizar-se-ia sobre responsabilidade desses espíritos um posto de socorro a espíritos sofredores muitos vindos de outros países mas a ganância a falta de amor à pátria alteraram esses planos traçados no mundo espiritual imaginem irmãos a dor e o desespero que muitos governantes vem atraindo para o próprio futuro espiritual sob a ação direta dos atemorados bombeiros as chamas lentamente foram dominadas corpos foram transformados em cinzas enquanto muitas almas partiam levadas por missionários do amor concluímos aqui mais um capítulo este com sérias orientações aos governantes e aos administradores públicos infelizmente muitos terão que acertar as contas com o futuro e eu lembro que estamos na transição do planeta muitos desses terão que quitar seus débitos em outro planeta porque como disse Jesus apenas os mansos e pacíficos herdarão a terra deixo vocês nesse capítulo tão dramático e aguardo a todos no próximo um grande abraço e um grande abraço